Fazer um biscoito à moda da roça? A receita está no canal. Me acompanhe. Que tal aquela visitinha na roça, aquele café quentinho com um biscoito deste assado na hora? Que delícia, não é? Nada como um biscoito da roça e um café quentinho. Nos acompanhe e veja aí no canal Coisas de Cideres. A receita está no canal. É um prazer ter você conosco. Nos siga, nos acompanhe e aprende receitas maravilhosas a cuidar da saúde, da beleza de maneira natural e a ser mais feliz.